Um look de hoje pra esse dia tão frio aqui em Porto Alegre E hoje, gente, a minha produção foi feita toda com roupas assim, ó Que eu tenho há muito, muito tempo Isso mostra que quem guarda tem E que a gente tá nessa quarentena Uma das coisas que essa quarentena tá servindo É pra gente poder ver as coisas que nós temos, não é? Que muitas vezes nós esquecemos E fazer combinações novas Buscar novos usos pra essas roupas Aí vocês me perguntam Tá, mas... E a criatividade pra gente criar novos usos? Então, eu vou dar uma dica pra vocês Que eu uso muito E que a gente usa muito no meio da moda Vai salvando produções que tu gosta No Instagram, no Pinterest Ou então, quando tu monta uma pastinha pra isso E, por exemplo, se eu tenho um blazer vermelho Tá, eu vou pegar Vou entrar no Google E vou colocar Combinações com blazer vermelho E vai aparecer muita coisa E com certeza Alguma daquelas combinações Eu vou me identificar E eu posso copiar Não é? Fica super fácil E a gente consegue Dar novos usos Pra roupas que já estão lá paradas Com uma cara totalmente nova Direto aqui do estúdio do Feminíssima Hoje tá um dia super frio aqui em Porto Alegre E eu apostei, então, numa sobreposição Eu adoro sobreposição no inverno Porque te permite ir tirando as camadas E eu fiz essa produção toda ela Com peças que eu já tenho há muito tempo Que são peças atemporais E que a gente usa sempre Essa aqui é uma manta Assim, quase um poncho Ela é bem grandona É uma peça da Zara E eu adoro ela Porque ela tem Essa combinação do xadrez Que é bem invernal Com o preto, tá? E ela pode ser usada pelos dois lados O outro lado É a barra xadrez E o fundo preto Bom, tirando essa manta Mais uma camada pra conta Esse blazer aqui Bem acinturadinho Que é um tecido médio Pra meia estação Ele não é uma lã Tá? Mas também não é um tecido fininho E eu coloquei ele por cima Por baixo eu tenho um casaquinho de lã E mais uma blusinha Eu vou tirar pra vocês verem Ó, o casaquinho de lã Bem, um casaquinho fininho Tá? Por baixo eu tenho uma blusa De lycra, tá? Aquelas blusinhas assim Bem, que a gente usa por baixo E que ajudam a fazer a composição também Preta Tá? Casaquinho da Renner Então, que eu já tenho também Há muito tempo Ele é um casaquinho que tem um elastano Então isso dá uma vida Mais, uma vida pro casaco Por muito mais tempo E essa aqui é uma calça de veludo De cintura alta Tá? Ela é um veludo quase que um plush E essa calça aqui Ela é da Guest Então E arrematei com esse cinto Que eu botei Ó, gente Pra vocês terem uma ideia Eu botei por baixo do casaquinho Porque eu acho que dá assim Uma alongada E coloquei esse sapato Da Dona Karan Que eu amo Aquela letrinha Ela é num cinza prata Um bom óculos de sol Claro Da fábrica dos óculos Esse aqui é um dos primeiros óculos Que eu adquiri Lá da fábrica dos óculos Imaginem que a fábrica dos óculos Já tá comigo Acho que há uns seis anos Seis a sete anos E eu tô com óculos lá do início Então quem guarda tem A responsável pelo meu cabelo É a Dani Villes Que faz um trabalho maravilhoso Tanto de cronograma capilar Quanto de tintura De mega hair A Dani é uma profissional Incrível Valeu